Cinco reuniões de comissões e duas sessões no plenário. Confira a agenda para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às nove horas, está prevista sessão especial no plenário para comemorar o Dia Nacional da Imunização. No mesmo horário, a Comissão de Meio Ambiente faz audiência pública com o objetivo de destacar o papel da mulher no enfrentamento à crise climática. A atividade faz parte da programação do Junho Verde do Senado Federal. Ainda às nove horas, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada para examinar um único item, a mensagem de indicação de Cristiano Zanin para integrar o Supremo Tribunal Federal. A sabatina do indicado é prevista para a próxima quarta-feira. Às dez horas, reunião da Comissão de Relações Exteriores. Na pauta, além do exame de textos de acordos e convênios firmados pelo Brasil, haverá sabatina de embaixadores, indicados para a representação brasileira. Na Austrália, que abrange ainda as representações. Nas Ilhas Salomão, em Papua Nova Guiné, em Vanuato, Fiji e Nauru. Na Romênia e na Itália, que abrange ainda Samarino e Malta. E às onze horas, sessão deliberativa no Plenário do Senado. Na ordem do dia, um dos projetos em exame é o que institui o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis para a identificação de pessoas com deficiências ocultas. E logo mais às duas da tarde, a Comissão de Educação faz audiência pública para debater o projeto que trata da responsabilidade educacional na garantia de oferta e de padrão de qualidade na educação básica pública. E às três da tarde, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater o Estatuto do Trabalho, com foco no arcabouço fiscal, no Fundeb, no Piso Nacional da Infernagem e nos serviços públicos.